Estamos chegando aqui nessa casa abandonada, à beira da rodovia da BR-101. Aqui tinham muitas árvores, então essa casa ficava escondida. Só que agora que foi feita essa limpeza aqui pra vender a madeira, acabou que a casa apareceu aqui no meio, né, gente? E eu vou mostrá-la pra vocês. Espero que não tenha fantasmas aqui. Histórias de terror, suspense. Bromelhas. Essa é a casa por fora, gente. E aqui é por dentro. Com as grandes janelas, provavelmente três por três, os quartos. Três por quatro? Três, hein? Três por quatro. Quartos de três por quatro. Mais uma salinha aqui também, de uns três por quatro. Nossa, vai ser um labirinto. Aqui mais um encontro sem telhado. Está tudo desabado. Muito escuro aqui. Aqui vai vender muito, mas não dá pra pé direito. Outra coisa. Isso é bom. Milpêlezinha. Aqui no step da minha avó. Muito legal. A gente tem muito conchinhos. A gente tem muito conchinhos. Aqui era um outro comércio, também na beira da rodovia. Também foi abandonado mais um restaurante na beira da rodovia. Tem muito mato, muito escândalo, né, gente? Vocês estão vendo? Era bem grande. As telhas e o telhado caíram para dentro do complexo, ó. Está muito instável o chão aqui. Mas eu vou mostrar tudo para vocês. Olha os azulejos, gente. Que bonitinho. Olha, cada um tem um desenho, olha que legal. Muito bonitinho. Bem legal. Amor? Amor? Estou aqui sozinha. Socorro. Essa ideia é aqui. E este foi mais um vídeo de casa barra restaurante abandonado, encontrados aqui na beira da rodovia 101. Aqui era a lancheria e lá o posto de gasolina, ambos abandonados aqui na BR. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou voltar com muito mais vídeos de casa abandonados para vocês. Muito obrigada aos mais de 7 mil inscritos destes últimos 20. Nesses últimos 20 dias foram mil inscritos, gente. Eu não sei nem como agradecer a vocês, tá? Eu adoro contar as histórias, eu adoro mostrar os vídeos, eu adoro contar para vocês o que aconteceu. A história desse posto aqui é que ele tinha uma licença para funcionar durante tanto tempo. Quando essa licença venceu, tanto o dono do restaurante quanto o dono do posto entregaram as acomodações. O proprietário do imóvel, por sua vez, não realocou para outra pessoa. Então, por isso, ele ficou abandonado por tantos anos. Tá bom, pessoal? Essa é a história desse posto aqui. Tanto o posto de gasolina quanto aquele restaurante foram entregues ao proprietário. Só que o proprietário não realugou. Então, ficou tudo abandonado e está há mais de 10 anos abandonado aqui na beira da rodovia. Tá bom, pessoal? Uma ótima tarde a todos. Um abraço. Obrigada por quem assistiu. E até o próximo vídeo. Tchau.